Meu carro velho está abandonado e os dois cansados de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho, meus cabelos branquearam Eu fiquei e o tempo foi, quanta saudade daquele tempo que foi No velho carro de põe eu vivia a carregar Só o que ainda resta é uma pequena lembrança do meu tempo de criança Faço tudo pra não chorar Meu carro velho está abandonado e os dois cansados de trabalhar E eu também perdi a força pro trabalho, meus cabelos branquearam Eu fiquei e o tempo foi, quanta saudade daquele tempo que foi No velho carro de põe eu vivia a carregar Só o que ainda resta é uma pequena lembrança do meu tempo de criança Faço tudo pra não chorar Não Christians, não é só o que ainda resta é uma pequena lembrança do meu tempo de criança Se não gostar com o professororia que foi faça Não estou no diaidentalidade do meu tempo de criança